Parece que é assim que a gente progredi na história Deixa a porta aí, cara, porra Tá bom, vamos O que é isso? Tem uma aqui, ó Entrar no local O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eeeeh, oi, oi, oi... Eeeeh, como está? Eeeeh, como está? Eeeeh, né? Como está? Uuuuuh, uuuuuh Uuuuh, quase hora Cuánto caipein você já teve, Spike? É certo, vocês volvendo. Especialmente, não é tempo. Você viu que Magnus ganhou do que ele foi por hoje por isso? Não, mas mais novo, ele é você. Ei, ei, você ouiu isso? Perdeu o dinheiro. Tá, vamos pegar essas peças aqui. Caraca, os caras me amam. Aqui não tem peça. Tá, beleza. Tá, tem que verificar as mensagens. Tá, agora eu tô entendendo. Tô começando a entender. Depois de não sei quantas horas de vídeo, tô entendendo. Não tem câmera ali dentro do carro. Típico. Não dá pra ver o piloto. Tá bom. Caraca, cara. Dá só dois pedais. Muito bom, né, galera? Aqui eu não tava fazendo o drift direito. Só uma tonada. Essa câmera aqui de ação eu acho que é melhor. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tô. 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 E aí Agora eu tô entendendo algumas coisas no jogo Eles que dão os objetivos para ser cumprido A gente vai avançando na história Eu tava pensando que a gente tinha que fazer corrida de mão maluco Mas não, não Ah, tem caras que fazem mais Fez mais drift do que eu, né? Oh, corrida com o Spike Caraca, essa ventunha aí maluco Ah, é só carro bom Vamos ver o máximo de velocidade que esse carro tem Com certeza ele tem mais Só que Não tem jeito, cara Chicago, né? Então 1,97 de velocidade máxima do carro Novo recorte pessoal Não tem jeito, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito, né? Missão marcada no mapa Vamos dar uma olhada no mapa Então ele ia transportar pra lá Transladar Não tem jeito, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito, né? Esse carrinho aí Tá dentro não Tá dentro não Não tem jeito, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito, né? Subir a serra Subir a serra Caraca, essa câmera de ação aqui Acidente de trânsito. O cara deve ter morrido. É isso aí galera, mais uma corrida de ganhar pra nós aí. Tá, beleza, agora vai tudo encaminhar certo. Essa corrida aqui. Termine nas duas primeiras posições, usando um carro de pelo menos... O carro tem 400 cavalos, cara. 20 mil, vamos melhorar o carro. Meu carro tem potência pra caraca. Ah, eu não fui pra lá. O que eu tô fazendo aqui? Esse carro tem muita potência. Eu tinha... Entonado o carro. Eu não tô nada. Agora a gente... Vai partir pra próxima missão... Desses caras aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraca. Aquela cidade que ela corre, cara. Vamos lá. 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 Vamos lá.